Rádio Fraternidade A emissora do Bem na Internet A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá meus amigos Olá a você, seja muito bem-vindo Neste programa nós vamos continuar com o capítulo 11 O item e o amor Nós temos aí uma explicação muito importante Sobre o amor-desejo que Joana de Ângeles vai trazer para nós Joana de Ângeles é muito profunda nas suas colocações Portanto, às vezes não dá para a gente chegar lá naquela instância Que ela quer nos colocar Devido às nossas dificuldades de aprendizado Mas a gente vai refletindo junto E é isso mesmo, o programa chama Refletir Então vamos refletir junto Às vezes a gente ouve, a gente assiste o programa também Outras vezes Eu leio uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes Às vezes o mesmo parágrafo E é difícil abstrair Mas vamos juntos Então o programa de hoje vamos falar Então continuando do amor Então ela vem falar O efeito desse amor-desejo Nas nossas vidas E ela começa dizendo assim Se o amor desperta paixões subalternas Como o ciúme O azedume A inveja A ira A insegurança que fomenta o ódio Ainda assim conta no primarismo Os instintos em prevalência Então, lembrando daquela situação que Lázaro colocou para nós Que no princípio a gente só tem instinto Depois sensações É mais corrompido E nós temos sentimento E o ápice desse sentimento é O amor Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo Na lição A lei de amor de Lázaro Então ela traz para nós isso aqui Quando nós estamos nesse nível instintivo ainda Nós vamos ter Muito ciúme Azedumes Iras Invejas De todos os tipos Tá bom? E insegurança que fomenta o medo Que hoje nós temos muito isso Os medos de não conseguir Os medos de não ter Somente quando é capaz de embelezar a existência Proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora É que se faz legítimo Com os recursos que o libertam do ego Então, olha Para que eu tenha uma vida emocional enriquecedora Uma vida mental, psíquica Saudável Eu preciso me libertar do ego Nós temos falado muito do ego Quanto o ego nos domina O ego é essa centralização no si Na pessoa E todos E todos os filhos do ego Que vai gerando essa descompensação Essa perda De um sentido maior De uma vivência maior Do amor E portanto Nos tornamos Como ela diz Emocionalmente enriquecedora Mas Quando nós estamos nesse nível Nós nos tornamos emocionalmente pobres E ela diz Predominando na face de transição Do instinto para o sentimento O ego é o ditador Que comanda as aspirações É um ditador Que comanda as aspirações Lembrando Nós somos espíritos imortais E que trazemos no nosso compêndio Relacional Consciencial Ou às vezes não Ou não consciente Esse ego ainda Que foi se formando Ao longo de várias encarnações E hoje Que nós estamos dando conta De quantas coisas erradas Quantas coisas Que nós extrapolamos Quantas coisas Que nós Ofendemos E atingimos As pessoas Porque estamos Centrados em nosso ego Em nossas vontades Como uma criança rebelde Que quer e quer um homem Imada Que emburra Até conseguir o que quer Então Ela diz que o ego É o ditador Que comanda as aspirações Que se converte em conflitos Por direcionamento inadequado Das forças íntimas Então eu tenho minhas forças íntimas Você tem suas forças íntimas O que ocorre então? O nosso ego Impede Gera uma barreira E aí Ele converte em que? Em conflitos Veja quando você está em conflito O que que está ditando aí dentro? Quais são os diálogos internos Que você tem? Com certeza Estarão alimentados Em algum estado de ego Em algum funcionamento egóico Ok? Ficou claro né gente? Isso aqui Pelo menos a gente Tenta clarear E ela continua Sendo o amor um dínamo Gerador de energia Criativa e reparadora Ele Esse amor desejo Pode tornar-se Pela potencialidade que possui O amor tem uma potência muito grande Mas o amor desejo Ela vem trazendo Que Instrumento sórdido de escravidão Quando eu estou no meu amor desejo Eu estou Gerando esse instrumento sórdido De escravidão De transtornos emocionais De compromissos perturbadores Quantos transtornos emocionais Tristeza, raiva, medo, culpa Sentimentos E as emoções básicas As emoções autênticas E as emoções disfarças Que nós vivemos Na idade Isso está tudo no ego gente Nosso ego Se a gente olha para isso E vê que o meu amor Está nesse amor desejo Que não é um amor que liberta Um amor que Que realmente Te traz Conforto Paz E leva ao outro Também conforto e paz E gera só conflito Eu estou no amor desejo A necessidade de controlá-lo Educando as emoções É o passo decisivo Para alcançar Minha meta felicitadora Então ela traz para nós Que eu preciso controlar Esse amor desejo Educando minhas emoções Minhas emoções E meus impulsos Eu diria Que essas emoções Nos levam E comportamentos Que essas emoções Também nos trazem E nos faz Funcionar desse jeito Com esses comportamentos Então toda vez Que gera tormento De qualquer natureza Insatisfação e posse Prejudica aquele Que o experimenta Então se eu estou Ou você Vivendo um tormento De qualquer natureza Ela não especificou aqui Insatisfação Não estou satisfeito com nada Tudo para mim está ruim E posse Nossa, eu queria ter isso Eu queria ter aquilo Porque eu queria fazer Um monte de coisa Você está vivendo Esse amor desejo Para libertar-se Então o que eu faço? Renan, agora eu conscientizei Eu estou nesse amor desejo Sou ciumento demais Sou invejoso Fique irado com qualquer coisa Meu estresse está sempre lá em cima Que a gente também O estresse É um disfarce Não que ele não seja real Mas é um disfarce Desses desequilíbrios Desses tormentos e conflitos Que nós vivemos Basta me atrair com carinho Para libertar-se então Dessa constrição Faça imprescindível Racionalizá-lo Descondicionando o subconsciente Então o meu subconsciente Está condicionado a esse amor desejo A esse ciumento Esse amor de posse Então eu vou racionalizar Eu preciso parar e pensar sobre isso Esses comportamentos que eu estou tendo E aí Eu vou descondicionando Tiro a condição que o meu subconsciente traz Porque aí eu vou levando Esses elementos saudáveis Para o meu subconsciente E ela finaliza Retirando os extratos Nele armazenados E substituindo-os Por ideias otimistas Aspirações éticas Então Finalizando Então eu trago Esse amor desejo em mim Que me gera ira Que me gera revolta Que me gera azedume Que me gera inveja Que me gera insegurança Que fomenta o ódio Que me traz Esses primarismos Extintivos Que prevalecem sobre mim Ok Quando eu passo a viver isso Eu passo Ela traz aqui então Alguns Alguns indicadores Para a gente sair Dessa insatisfação Sair desse movimento Que você está fazendo Na sua vida Então vamos refletir Sobre isso E no próximo programa Nós vamos continuar aí Com essa missão Do amor Que ela vai trazer Um outro olhar E um entendimento Ainda mais profundo No que tange Esse sentimento Tão importante Em nossas vidas Fiquem em paz E com muito amor Muito obrigado A web rádio fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco Escrevendo para Fale conosco Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR